A Lone The Dark, uma vez uma franquia aclamada, acabou perdendo seu brilho com o passar dos anos. O que antes era um nome sinônimo de terror e inovação nos jogos, acabou perdido em meio a lançamentos desinteressantes e uma falta de direção clara. Inicialmente, a Lone The Dark risgou os jogadores com seu estilo único de jogabilidade e sobrevivência e atmosfera assustadora. O primeiro jogo, lançado em 92, foi um marco no gênero de terror, inspirando muitos jogos que vieram depois. No entanto, ao longo dos anos, a franquia parece ter perdido seu rumo. Uma série de lançamentos excepcionantes contribuíram para o declínio da franquia. Jogos posteriores não conseguiram capturar a mesma magia que os originais, muitas vezes sendo criticados por problemas técnicos, narrativas fracas e jogabilidade desajeitada. Os fãs fiéis ficaram desapontados com a falta de inovação e a sensação era que a série estava apenas reciclando o que já havia sido mostrado. Além disso, a competição no mercado de jogos de terror cresceu assustadoramente ao longo dos anos, com outras franquias como Resident Evil e Silent Hill assumindo sendo as atenções. Alone in the Dark foi gradualmente sendo varrido para debaixo do tapete por esses concorrentes mais fortes, perdendo sua relevância no mundo dos jogos. A falta de uma visão clara para o futuro da franquia também contribuiu para sua decadência. Houve tentativas de reiniciar a série, mas esses esforços, muitas vezes, pareciam desconectados do que tornou os jogos originais tão especiais. Sem uma liderança forte e uma compreensão do que os jogadores realmente querem, Alone in the Dark lutou para se manter relevante em um mercado cada vez mais exigente. Claro que isso despeja certa responsabilidade sobre os ombros daqueles que estariam à frente de uma nova tentativa de recolocar a franquia de volta aos tiros. Mas assim como o remake de Silent Hill 2 foi deixado nas mãos da Bubbertine, e mesmo tendo uma boa experiência com jogos de terror, não passa a confiança necessária para um título tão importante. Deixar Alone in the Dark nas mãos de um estúdio que só estava acostumado a fazer DLC de um jogo de RPG, não mostra que as coisas poderiam ser diferentes dos anos passados. Passado no sul dos Estados Unidos, nos anos 30, Alone in the Dark conta a história de Emily Hartwood e o detetive particular Edward Carnaby. Eles vão para a mansão de Ercetto, um asilo para pessoas com problemas mentais, depois de descobrirem que o tio de Emily, Jeremy, está desaparecido. O cenário pode ser o mesmo no jogo original de 92, mas o estúdio Pissas Interactive, habilmente, conseguiu criar uma história original e dando uma nova personalidade para os personagens já conhecidos e que encaixam perfeitamente para essa nova visão do clássico de terror. O primeiro destaque do jogo fica sendo pela opção de quem controlar a campanha, Emily ou Edward. Daqui a pouco falo mais sobre isso, mas iniciei a campanha com o detetive particular. Entrar na mansão é mergulhar num playground digno de jogos de estilo survival horror, onde cada cômodo pode esconder mistérios que aguardam resoluções para um entendimento sobre aquilo que estamos investigando e também para abrir caminho para o seu desfecho. Dentro da mansão, existem os pacientes daquela instalação psiquiátrica em forma de casa de luxo, onde cada um colabora para dar um nó mental sobre o que descobrimos a cada novo quebra-cabeça resolvido. Alone in the Dark aproveita as tecnologias atuais para criar um estilo de jogo moderno, trazendo uma perspectiva de câmera vista acima do ombro, semelhante aos remakes recentes de Resident Evil. A jogabilidade é inteiramente focada na investigação dos ambientes, resolvendo um quebra-cabeças que mantém certo equilíbrio e dificuldade, mas não vou negar que alguns friteiam o cérebro em busca da resposta correta, o que acontece através de muita leitura, tanto do cenário em questão, quanto dos documentos chave que colhemos durante a exploração. Só que existia um problema bem sério relacionado a um quebra-cabeça que travava o progresso por completo. Em certo momento do jogo, me deparei com um cofre tendo 12 números de 1 a 12 em algoritmos romanos. Até aí tudo bem. Como o todo quebra-cabeça, eles também possuíam uma dica presente em um documento colhido na mesma sala onde o cofre estava. Vale dizer que 90% dos documentos pegos durante a exploração possuíam uma narração de quem o descreveu. Essa narração segue o idioma presente no texto, ou seja, o inglês. Só que, para alguns desses documentos, a tradução acaba não sendo a literal. Sobre esse texto específico, o narrador destaca 3 palavras específicas, só que na tradução do texto para o português, essas palavras não existiam. Fiquei boas horas rodando os cenários, indo e voltando, analisando os mínimos detalhes em busca de algo que colaborasse para a descoberta do código. Então, lembrei que, pelo menu, você pode ligar dicas para deixar o jogo mais convidativo em relação aos quebra-cabeças, sendo uma dessas opções o jogo destacando palavras importantes em um documento. Quando ativei essa opção, o texto em português, destacava as palavras que deveria prestar atenção. Ou seja, no documento original, o narrador frisa, What. Later. Hell. No texto traduzido, Quem. Pensa. Quer. Ou seja, acaba sendo uma falha de game design, pois você está atrelando uma mecânica linha de quebra-cabeça, baseada em texto. Só que esta será traduzida para 5, 8 ou até mesmo 10 idiomas diferentes, além de forçar a pessoa a ativar uma opção que molda a forma como ela deve jogar. Não é algo que deixa o jogo ruim, mas acaba atrapalhando a experiência com um jogo desse estilo. Além dessa parte pensante, o jogo mantém a essência dos primeiros títulos do quesito combate, mas com melhorias significativas, mas não tão boas assim. Ele envolve o uso de armas de fogo, armas brancas e objetos arremessáveis, além da habilidade de usar o ambiente para se proteger dos monstros. Os cenários estão repletos de itens úteis, como munição e itens colecionáveis, que desbloqueiam recompensas, além de bebidas para recuperar a saúde do personagem. A questão sobre as armas brancas, que podem ser machados, martelos, picaretas, arpões e outras coisas, tem uma vida útil, ou seja, depois de usar por algum tempo, elas quebram. Em relação aos itens arremessáveis, confesso que essa mecânica é a pior que eu já vi em um jogo. Pedras, tijolos e coquetéis molotov estão distribuídos em alguns cantos dos cenários. Para usá-los, vai surgir na tela o botão correspondente para pegá-lo e segurá-lo, com a previsão da trajetória de arremesso. O problema é que você não pode guardar o objeto ou apenas segurar e se mover normalmente pelo cenário. Assim que você aperta o botão, o personagem entra na posição de arremesso. Soltar o botão faz automaticamente o personagem jogar o item. Enquanto ele estiver nessa posição de ataque, ele se move numa lentidão assustadora, tornando essa ação uma das coisas mais bizarras de todo o jogo. Outra coisa bem estranha fica sendo da hora da ação, com o jogo não sabendo lidar com aquilo que lança à frente do jogador. Por exemplo, em determinados momentos surgiram mais de um inimigo no seu caminho. Você até vai conseguir derrubar o primeiro, mas aí vai precisar recarregar a arma, sendo um movimento bem lento por parte do personagem, dando a oportunidade perfeita do monstro atacar. Com a proximidade tanto do protagonista quanto do monstro, a câmera não vai saber como se portar, deixando uma simples ação de sacar a arma a coisa mais difícil do mundo. Outra coisa bem abaixo, e que daí vai ser algo mais pessoal, é o movimento de corrida do personagem controlado. O caminhar é devagar quase parando, e o correr que acontece apertando o analógico da esquerda, traz uma movimentação desengonçada e nada natural. Mas enquanto a jogabilidade tem seus problemas, a narrativa somada aos cenários dão um show à parte, principalmente quando consegue criar uma sinergia perfeita entre o estilo de jogo e o horror cósmico. O jogo foi escrito e dirigido por Michael Hedberg, conhecido por seu trabalho em títulos de terror como Soma e Amnésia, The Dark Descent. Hedberg criou uma história original que mescla imenso os três primeiros jogos da série, mantendo uma consistência entre aquilo que nos é contado, principalmente utilizando o estilo de escrita clássica, trabalhando em sinergia com o lado noir do detetive Edward e os mistérios cósmicos que cercam a mansão de Erceton. Segundo o estúdio, a narrativa de Alan The Dark foi cuidadosamente elaborada, estudando os jogos principais para compreender as intenções criativas do desenvolvedor original. A equipe procurou expandir e reinterpretar os elementos dos jogos clássicos, visando criar uma trama mais rica e personagens mais cativantes. Três anos após a má recepção de Alan The Dark e Illumination, a ex-editora Atari vendeu a IP da franquia para a THQ Nordic em setembro de 2018. Com isso, a Piscis Interactive assumiu o desenvolvimento do jogo em 2019. A partir desse ponto, a equipe trabalhou arduamente para revitalizar a série, enfrentando desafios e atrasos ao longo do caminho. Hedberg sentiu que o potencial criativo do jogo original estava subutilizado e buscou trazer uma abordagem mais elaborada com personagens com os quais os jogadores pudessem identificar. Assim como boa parte dos jogos, Alan The Dark enfrentou vários reinícios, gerando preocupações devido aos dois adiamentos recentes em seu lançamento. Inicialmente previsto para outubro, foi adiado para janeiro pela THQ, alegando que o lançamento, durante um mês movimentado, poderia prejudicar a sua visibilidade. No entanto, um segundo adiamento para março 2024 foi atribuído ao estresse do período da Natalina. Embora as justificativas tenham sido boas, elas levantaram dúvidas sobre a verdadeira causa dos atrasos, o que nos leva ao que eu disse lá no início, sobre o peso dessa franquia nos ombros de um estúdio que não transmitia tanta confiança. Até porque, muito se falava do jogo Tergan e Davis, envolvido no projeto. Davis é um colaborador de longa data de Guillermo del Toro, então, o que podemos imaginar era que o jogo teria monstros repilantes e assustadores. Mas na verdade, o que temos são monstros genéricos e que se repetem a todo momento. E lembra que eu falei sobre poder escolher quem controlar no início do jogo? Então, é algo semelhante, mas em proporções bem menores do que vimos em Resident Evil 2 Remake, o que já era bem inferior ao que foi feito na original. Com isso, é preciso jogar o jogo pelo menos duas vezes para desvendar toda a trama, já que cada protagonista tem sua própria história. Durante a segunda jogada, algumas situações podem parecer familiares e as soluções se tornam mais evidentes, mas há eventos na primeira jornada que podem parecer intrigantes e serão esclarecidos pelo ponto de vista do segundo protagonista. Mas é o que eu esperava mais. Não vou dizer que faltou coragem pois não sabemos quais eram as condições de desenvolvimento, mas se colocaram algo do tipo, que pelo menos a segunda jogada tivesse elementos únicos que não foram vistos na primeira. Ou, até melhor, que nem houvesse essa possibilidade de duas campanhas. E acho que isso acaba pesando numa análise geral sobre esse novo capítulo, essa nova reinicialização da franquia, já que, no que ele se propõe, a Underdark acaba sendo um bom survival horror, focando nos elementos principais desse estilo de jogo e divertindo os órfãos de bons jogos de terror mesmo eu sentindo falta de um clima mais aterrorizante. Enquanto eu jogava, explorando a mansão Derseto ou pelas viagens cósmicas de um amuleto antigo, eu me senti de volta na década de 90, sentado na frente do meu PS1, resolvendo quebra-cabeças, traduzindo textos com a ajuda de um dicionário de inglês e me sentindo imerso num videogame novamente. Fica até difícil de cara esse jogo apenas pela minha experiência, já que ela é totalmente baseada no quanto eu me diverti, no quanto, não a franquia, mas o survival horror significa para mim e das lembranças que tem. A dificuldade também surge pois, a cada hora, o que importa para um jogo ser bom muda, fora diversão, fora tempo de jogo, fora elementos técnicos, que aliás, esse último não vai agradar muita gente não, ainda mais por ser um jogo exclusivo da geração atual. Isso ainda pode ter dois agravantes, sendo um deles chamado Alan Wake 2. A obra-prima da Remedy deixou a régua no alto, mostrando o que um aparente cenário positivo de desenvolvimento pode fazer com um projeto, certo. E num mercado tão competitivo, aquilo que quebra barreiras acaba sendo um novo parâmetro. E claro, o outro ponto é o valor financeiro. A London Dark é um jogo que vai de 300 a 370 reais, dependendo do lugar que você irá adquirir. Eu aconselho você a utilizar o lema Eu Resolvi Esperar e só pegar o jogo quando o preço estiver mais amigável. Não é um retorno triunfal, mas representa um promissor sinal do caminho que a London Dark está trilhando. Especialmente para alguém como eu, um jogador exigente e crítico do gênero, é intrigante ver como o jogo se aventura em um território tão delicado, ainda mais por ser parte da franquia que deu luz ao próprio gênero.